Mano, respeita essa mulher porque ela embrasa tudo Ela chega no baile e já tá pronta pra missão, Magneto Isso é La Fúria E duas medidas Respeita essa novinha porque ela embrasa tudo Tomar uísque e tequila de canuto Chegar no baile e já tá pronta pra missão Sarra da sinistro, espécie a lista da agressão Jogando o rabitão no paredão Jogando o rabi, 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 rabi Rabi, 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 rabi Empina, meninas, empina, empina Vai, vai, vai O rabitão, o rabitão, o rabitão no paredão Sucesso, Magneto O rabitão, o rabitão, o rabitão Ô mulher, ô mulher O rabitão Aí, ó Agora é contigo, meu cumpade Magneto, que sucesso é esse? A pura ou surta Vem com o Lincoln Cera agora Vem La Fúria é vida E duas medidas também Respeita essa novinha porque ela embrasa tudo Tomar uísque e tequila de canuto Chega no baile já tá pronta pra missão Sarrata sinistro especialista na agressão Jogando o rabitão no paredão Jogando o rabi, 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 rabi No paredão, rabi, 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 Respeita, essa novinha porque ela embrasa tudo Tomar um risco e tequila de camuto Chegar no baile já tá pronta pra missão Sarratas e nesses especialistas na agressão Jogando o rabetão no paredão Jogando o rabi, 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 rabi Joga a mulher, joga a novinha, joga a novinha Joga,ично, na vi, joga, joinedants Vai, vai O rabivão no paredão O rabivão, rabivão O rabivão no paredão Velho sacra gosta todo O rabivão no rêve Velho é danado, o velho é danado Olha o velho sagra Pra bater nos paredões Olha o simbão No paredão, rabivão Doa no paredão Um rapidão, um rapidão, um rapidão